A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Provérbios capítulo 10 versículo 22 A vida é uma bênção de Deus e essa bênção está sempre à nossa disposição a fim de que possamos viver melhor nosso dia a dia. Abençoar significa dotar com o poder benéfico. Isso quer dizer que dar a bênção a alguém significa dotá-lo com uma força benéfica, o que contrasta com o poder de destruir e de amaldiçoar. No Novo Testamento a bênção acontece especialmente quando Jesus impõe suas mãos sobre as crianças para abençoá-las, quando comissiona os doze discípulos levando-os a abençoar aqueles que eles visitariam e quando Jesus sobe aos céus compartilhando com a sua igreja o poder de sua bênção. Os seres humanos respondem a bênção recebida de Deus, abençoando os outros. É importante observar que a bênção não é um poder mágico, mas Deus é a fonte da bênção e opera sempre que existe fé e confiança em seu nome. Por isso Salomão disse, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Deus transmite sua paz, seu amor, seu perdão, sua companhia, sua segurança quando nos abençoamos. A bênção que você dá a uma pessoa irradia um verdadeiro apoio espiritual que sempre será lembrado. A palavra de Deus ensinada, compartilhada e incutida nos filhos proporcionará a bênção de que eles cresçam na fé, tenham convicção da sua salvação eterna em Jesus Cristo e resistam ao diabo. Neste mundo tão inseguro, precisamos de âncoras nas quais nos firmar. Esse encontro com Deus em sua palavra e com a sua bênção oferece a melhor âncora para todos nós, especialmente quando nos lembramos de que Deus nos amou a ponto de nos abençoar com a vinda de seu filho Jesus para morrer e assim nos salvar eternamente. Que Deus o abençoe para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela bênção de sermos teus filhos e herdeiros da vida eterna. Abençoa-nos sempre. Em nome de Jesus. Amém.